Olá pessoal, eu sou Pedro Lara, o menorzinho do Brasil, de Itandé Bahia, e hoje comeu minha aniversário, em 17 de maio de 1983, hoje também é uma data muito especial, então hoje, em 2022, eu vou ficar mostrando para vocês, para todo o Brasil, a Cachoeira da Formosa, um lugarzinho super maravilhoso, e aí você quiser ir para o final de semana passear com a família, pode vir para cá, então, a minha demanda é sempre mostrar a novidade de Itandé Bahia para todo o Brasil, Pedro de Lara, e lembrando vocês, inscreve no meu canal, pesquise lá, Pedro, Guilherme Alcunza 53, Lara, acesse os dedos para o nome seu, e vocês já fiquem feito, agora eu vou mostrar para vocês a outra parte da Cachoeira, então, tá aí galera, eu estou sempre mostrando a novidade, cidade, estou aqui na Cachoeira da Formosa, e aí estou aqui agora mostrando a outra parte da Cachoeira da Formosa, Pedro de Lara, o menorzinho do Brasil, de Itandé Bahia, e mando um abraço a galera de Vitória da Conquista, Tapetinga, aí agora eu vou dar um abraço a parte dela, tá vendo, a outra parte dela, bom pessoal, então, já mostrei para vocês, Itandé Bahia, estou aqui na Formosa, mostrando essa Cachoeira para todo o Brasil, e fazer um apelo para vocês, é, mostra a mata aqui, olha, então assim, mata cá, então, é, eu vou fazer um apelo para vocês, não, não vou, é, não desmatar as matas, porque as matas, onde tem mata, tem na gente, né, e nós não podemos perder esses paraísos topicals, em vez de você tirar uma aça, e tantos e duas, tá aqui o meu apelo, de Pedro de Lara, o menorzinho do Brasil, e lembrando, pedi a vocês, nesse aniversário meu, pesquise lá o canal, YouTube, Pedro, 1983, Lara, e até, aperte o dedo, não me inscreva, que você já fica inscrito, o homem é bom, o homem é espetacular, sinta o dedo no canal, e bota pra rumbar, feliz 2020.